No nosso mundo de One Piece tem uma lojinha e nessa lojinha se vende frutas Então hoje a gente vai testar a fruta de 1 real versus a fruta de 10 mil reais Então sejam todos bem-vindos a One Piece Minecraft Meu Deus do céu, que ponte é essa? Cara, eu sou um pirata, então é óbvio que eu vou explorar essa ponte Mas ela é uma ponte bem grande até E olha o buraco que tem aqui nesse mar Meu Deus, a Green Line tá maluca Só tem que tomar cuidado que eu não posso cair na água, senão já era, porque eu tenho fruta Beleza, e aqui tem... Oxi, um palhaço? Parece seu pai Oxi, o cara ainda me ofendeu, cara Bom, quem é você? Eu sou Bang, um Yoko, mais conhecido como Bang ou palhaço Cara, você acabou de me ofender falando que eu te chamei de palhaço Você se chamou de palhaço? Enfim, o que você tá fazendo aqui no mundo pirata? E por que tem um navio do meio do nada com uma ponte? Essa é a minha lojinha de fruta É totalmente proibida e o marinho não pode saber disso Porque vender frutas não é legalizado Mas eu tenho fruta de todos os preços Um real, cem reais, mil reais e dez mil reais Meu Deus, você tem tudo isso de fruta? Exato Cara, mas eu não tenho dinheiro Então sai fora da minha vida, seu pobre Nossa, cara, quanta arrogância Bom, pelo que eu entendi, agora tem um vendedor de frutas aqui no nosso mundo de One Piece E ele falou que tem frutas de um real, cem reais, mil reais e dez mil reais Eu acho que seria bem interessante a gente estar testando todas essas frutas Então bora lá pra nossa jornada Porque hoje eu quero ir atrás de frutas Beleza, pra eu conseguir dinheiro aqui no mundo de One Piece eu tenho que derrotar alguns piratas E aqui já tem um pirata nível 10 E prontinho, foi derrotado Ih, não me dropou nada, que isso? Esse pirata tá mais pobre do que eu Bom, mas aqui na frente tem um capitão pirata Eu acho que vai ser ótimo eu derrotar ele E eu tenho certeza que ele vai me dar muito dinheiro Então beleza, capitão Você vai ser derrotado pelo poder do cara que vai ser o rei nos piratas Muito obrigado E ele também não dropou dinheiro Meu Deus, cara Pirata não tá com nada Então eu vou derrotar marinheiro Certeza que marinheiro deve ter dinheiro Vou até ativar aqui o modo da minha fruta E agora que eu tô mais forte Vem cá Toma, um só Nossa Ele me dropou cemcentos reais, galera Até porque velho acumulado é cem reais Mas eu preciso conseguir um real Será que se eu fazer assim eu ganho um real? Não, não ganho Eu tenho que derrotar algum bicho que dropa dinheiro normal A minha esperança é ver se esses piratinhos aqui Dropa pelo menos um dinheirinho pra mim, cara Dropa dinheiro pro seu pai, vai É, eles não tão dropando nada Vai, você tem que me dar dinheiro normal Ah, doa Dropou Dezessete reais, galera Nossa, agora eu vou conseguir comprar a minha fruta Opa, seu Zé Ruela Voltei E eu quero comprar uma fruta de um real Bom, mas eu vi que você tem uma fruta Então você precisa também comprar um removedor de frutas Que custa apenas cem reais É, cara, você tem razão Eu não tinha pensado nisso Totó, ó Vou deixar aqui um real E aqui eu vou deixar uma notinha de cem E agora você tem cento e um reais Opa, valeu, cara Bom, deixa eu remover aqui minha fruta E eu tenho uma Inhomi 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 Essa aqui é a fruta da ressurgeição, se eu não me engano Bom, vamos comer ela Uou Já deve ter uma forma Inhomi nível 1 Que isso? Ativar habilidades Vamos ativar aqui Ah Espectro Que isso? Eu saí do meu corpo Que isso? Olha que roubado, galera Será que eu consigo atravessar o chão? Consigo Que da hora, cara E agora pra eu voltar pro meu corpo? O que eu tenho que fazer? Aê, voltei E tem essa soul alguma coisa? Ressurgeição ativada Tá, eu não entendi muito bem não, galera Se eu vim aqui na crafting table E escrever em home Ela tem duas evoluções Que no caso é bem fácil de se fazer Evolui ela pela primeira vez E já consigo evoluir pra outra Mas vamos ver como ela é, ó Essa aqui é a forma 2 Que me dá força 4 Resistência 2 E pulo 3 Tá, é legalzinho Mas vamos ver aqui a forma 3 Deixa eu ver E toma Ah, me dá força 5 É mais fraco do que a mera E eu não sei usar os poderes dessa fruta Mas eu sei que ela combina com a minha espada Cara, acho que vai ser um ótimo teste Eu lutar contra o Brook Que é o verdadeiro usuário dessa fruta E aí, Brook? De boa? Será que eu consigo derrotar ele? Eu acho que não vai funfar não, galera Oi Vamos lá Sai daqui, Brook Tá, eu acho que eu vou conseguir derrotar ele Vamos ver O poder da espada Ixi, não deu certo Tá, mas o Brook ele é bem forte Mas eu acho que eu consigo derrotar o Brook, galera Eu acho que eu consigo derrotar o Brook O triste é que essa fruta não tem muitos poderes Eu tenho essa daqui de sair do corpo E não tenho mais nada, não Ó, vamos voltar aqui pro meu corpo Eu quero voltar pro meu corpo, galera Ai Nossa, explode tudo Explode tudo quando volta pro corpo Olha isso Que isso Tá, mas eu vou tentar derrotar aqui o Brook Ah, essa fruta até que é legal, galera Eu não achei ela tão interessante assim Mas ela é legal Prontinho, Brook derrotado Ah, eu não gostei muito dessa fruta não Mandando bem real A fruta de um real não foi tão interessante Mas como será que é a fruta de cem reais? Bora lá ver Ô, seu polícia Voltei Ah, cara Foi mal RP errado, né? O seu polícia Ô, seu palhaço Eu quero comprar outra fruta Porque essa fruta é muito ruim, cara Mas é claro que ela é ruim Ela custa apenas um real Seu trouxa Tá, mas não precisava me xingar não, seu palhaço Eu quero a fruta de cem reais Então pode passar duzentão pra mim Beleza, beleza Tá aqui, ó Duzentos reais pra você Ai, valeu Ai, eu juro que ainda vou matar esse palhaço Vamos remover então essa fruta E a fruta que ele me deu é uma neconeconomia Uma fruta lendária Se eu não me engano, a neconeco é a fruta do leoparde Eu acho que ela deve ser boa Bom, vamos comer aqui Ih, que isso Tá, uau Tem um monte de skills E também tem a forma leoparde Ó, o rabinho Ah, eu tenho um rabo Que da hora Tá, mas eu tenho alguns ataques Tipo, esse daqui Vamos ver Eita, eu não Eu tenho que ter a forma híbrida Então eu não posso usar Eu tenho que mudar a forma, galera Galera, não tá tendo evolução aqui, cara Meu Deus O que eu tenho que fazer agora? Ah, crazy Calma aí O que você tá fazendo aqui? Ah, que é isso aqui, crazy Você gostou? Eu sou um leoparde Mas ainda não virei um leopardo, mano Leoparde? Você tá mais cima de uma jaguatirica Sabia, né? Você tá zoando o meu rabo Você tá mais cima de uma jaguatirica Isso aqui é um rabo de jaguatirica Deixa eu tirar aqui Calma aí, eu acho que eu tenho Orelha Meu Deus Ah, e aí, Furryzão? Você tá me zoando Ai, Furryzão, bonitinho Tá, deixa você Não, não, deixa você Deixa eu fazer carinho, crazy Não, vai embora Fica me zoando aí, tá? Você vai ver só Você vai ver Nossa, ele ficou me zoando ainda, cara Que otário, mano Nossa, mas que fruta ruim, cara Que fruta ruim Por que aquele palhaço me vendeu uma fruta tão ruim? Ô, palhaço Eu quero rei bolso, cara Como você cobra cem reais uma fruta que é ruim? E eu ainda fui zoado pelos marinheiros Eu quero otar fruta, cara Você acha que vai ficar assim? Eu vou ficar desse jeito Se você quer otar fruta, milhão Ah, você é um mercenário Vai, pirata Por favor, vai Me dá mil reais, cara Mil reais não Sem Ele é pobre também, cara Beleza Esse vice-almirante com certeza tem dinheiro Ô, vice-almirante Desculpa ter que te derrotar Mas eu preciso muito do seu dinheiro E ele não dropou Ah, não Ah, não Eu vou te ultar Eu vou ficar muito bravo Eu preciso de dinheiro Eu não quero mais ficar aparecendo aqui Esse leopardo, não Isso aqui é mentira, isso aqui é mentira Galera, isso aqui é mentira Ele tem Ele tem Deixa eu ver Boa Agora eu tenho mil e quinhentos reais, cara Vou também só jogar na cara daquele palhaço Tá bom Palhaço Eu juntei mil e quinhentos reais Não quero saber Pode ficar com o troco E eu quero a fruta aí que você tem Me dá uma fruta Tem uma fruta que é mil reais A marinha estava atrás dela Mas ela é uma fruta horrível Ela é muito ruim Eu não sei o que a marinha está atrás dela Então pode levar, por favor Leve embora essa fruta horrível Cara, isso é ruim porque você quer me vender Mas tá, eu vou cair nesse golpe, tá bom? Deixa eu pegar aqui Opa Beleza Remover minha fruta E vamos pegar minha fruta Vou embora Quero ver qual vai ser a dessa fruta aqui Gomu Gomu Nomi E tem uma interrogação Para a messa lendária? Galera, é a Gomu A fruta da borracha Que você pode se transformar no Nika Uma das frutas mais raras do universo de One Piece A fruta que o Shanks estava atrás E a marinha também Esse palhaço é louco Ele me deu essa fruta por mil e quentos reais Não quero saber Eu vou comer Nossa, eu já ganhei até uma transformação Meu corpo estica Deixa eu ver Uou Segunda marcha Nossa Eu tenho que limpar meu Invi Para usar esses poderes, né? Olha aqui Eu tenho os poderes aqui, ó Eu tenho esse aqui Que isso? Ah, é o Piston Ô, seu marinheiro O que você está fazendo na minha casa E aqui no território de um pirata? Então, é... Primeiramente, eu quero te dar uma coisinha O quê? Calma aí, né? Deixa eu te desequipar aqui E... Toma aqui pra você, ó O que é que você vai me dar? Isso aqui é pra você Por quê? Porque você está preso Ah, por que você está me prendendo? Porque eu sou um marinheiro E você é um pirata Você comete coisas erradas O que eu fiz de errado até agora? Tudo Sai fora, vai, vai embora, mano Deixa eu em paz, sai Eu não estou brincando, Crazy Eu vim aqui pra te derrotar e te prender Só tenta, fiote Ah, então vem pra cima Tá bom, então Vou ir pra cima de você, seu bondalhão Ah, toma aqui, então Toma Nossa, sai daqui, seu... Mano, o que você está tentando fazer comigo? Se liga Acabando com o meu território Acabando com o seu território? Ok, então Você vai ver o que é destruição em massa agora Por quê? Seja dominado pela escuridão O que você está fazendo? Não! Eu... Não! Por que, cara? Nossa! Mas a Maria não tinha que proteger? Você é um pirata Você tem que perder tudo que você tem É Nossa, cara Ah, mano, eu estou triste, cara Eu perdi a vontade de lotar Vou embora, mano Ah, eu estou muito triste, galera De verdade Eu estou triste, mano E eu consegui, tipo, a fruta mais rara de todas Mas, nossa Isso não vai ficar assim Isso não vai ficar assim Mas, nossa